Minha mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E hoje eu posso dizer que o espaço é nosso, só nosso. Porque a gente vai falar sobre um tema que é bem feminino mesmo, que é maquiagem. A gente sabe que o homem de vez em quando é para um casamento, mas mesmo assim quando usa é uma coisa muito básica, só para disfarçar, olhar e tudo mais. Mas mulher, e nesses últimos 10 anos, tem caprichado tanta coisa nova, tanta tendência, tanta coisa que ressalta e valoriza o nosso rosto. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu sei que também tem muita gente que não moqueia, né? Porque às vezes acha que não tem habilidade, que é muito difícil. Ou porque não trabalha, ou naquilo que faz, não exige tanto. Mas sem dúvida nenhuma, toda mulher gosta de se cuidar e de aprender ou de ouvir uma boa dica. Então que seja isso, né? Que possamos passar para você dicas bacanas, para quem sabe você até despertar nesse lado e ver como faz diferença. Eu sei que Deus, Ele nos fez lindas, né? Perfeitas. Mas às vezes a gente, por exemplo, olha assim uma pessoa que acabou de acordar. Ela não é diferente de uma pessoa que está indo para o trabalho, já arrumada? A gente não acha que ela está melhor, que ela está com uma aparência mais bacana? E é mais ou menos isso, né? Assim como a gente toma um banho e pentea o cabelo, quando a gente coloca alguma coisa no rosto, acentua algo que a gente já tem de bonito e fica ainda mais especial. Claro que não pode ser muito carregado, não. Mas é sobre isso que a gente vai conversar com os nossos convidados de hoje. Vamos falar sobre tendências de maquiagem com a Patrícia Cis, que é maquiadora e blogueira. Tudo bom? Oi, tudo bem. Obrigada por vir aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu quero até falar e comunicar para você que a Patrícia, ela mandou, ela entrou em contato com a gente e falou, olha, eu queria falar, eu faço isso, faço aquilo. Sou maquiadora, então se tiver uma pauta, pode me chamar. E assim eu quero deixar para você também. O Espaço Feminino, a Boas Novas, é nossa. Então se você quer participar, envia um e-mail para a gente, entre em contato e venha aqui também acrescentar e abençoar muitas vidas, que é esse o nosso objetivo. E também vamos ter a participação da Isabel Barros, que ela é a modelo. Aí você vai olhar agora para ela, vai mostrar ali. Senão ela está com uma carinha meio assim, os olhos meio que de fantasma, né? Está meio apagada. Porque ela está bem maquiadinha, com a pele pronta, mas fica meio apagadinho porque o olho está apagado ainda. O olho está presente e a boca que a Patrícia ainda vai fazer. Então para a gente ver como tem diferença, né? Exatamente. Depois a gente vai ver como ela está e como ela vai ficar. Como vai ressaltar, né? Provavelmente você vai deixar o olho dela um pouquinho maior, né? Então não pode perder, gente. E vamos ter também o louvor abençoado com esta maquiada, Daniela Queiroz. Que também está aqui. Oi, Luana. Oi, meninas. Oi. Um alô aí para quem está nos assistindo agora. Muito bom estar aqui mais uma vez. Você também curte maquiagem? Curto, curto muito. Quem trabalha com a imagem como você, né? Que sobe em púlpito, a gente que está aqui na televisão, mesmo que a gente não quisesse, tem que passar alguma coisa para passar aquele ar de saúde, né? Porque a maquiagem, ela foi usada muito assim para isso, né? No circo, porque expressa, né? A pessoa que está longe, ela não consegue ver algumas expressões da gente, né? Se ela não estivesse com alguma coisa ressaltada. Por exemplo, o palhaço, né? Que põe aquela cara com um sorrisão. Ou alguns palhaços também têm aquela carinha tristônia. E fica nítido. E a maquiagem é isso, né? Para passar um pouquinho mais da nossa imagem para as pessoas que estão nos vendo. É verdade. Assim, eu tenho uma experiência interessante com a maquiagem porque por um tempo eu fiquei sem usar devido à denominação que eu congregava. Eu até ia deixar esse tópico para depois, quando pegar esse fogo aqui o bate-papo. Mas já que surgiu a oportunidade. Já que surgiu a oportunidade, vamos falar. E por um período eu fiquei um pouco assim, meio que em jejum de maquiagem, né? Mas eu aprendi exatamente isso. Que você, até mesmo em respeito ao outro que vai te ver, você precisa se arrumar. Porque se você chega com aquela cara que você acabou de acordar, parece que você está meio que empurrando o goela abaixo da sociedade. Sabe assim? Olha, me aceitem como eu sou, entendeu? Assim, horripilante. Acabei de acordar com essa cara horrível. Não tive tempo, né? Não tive tempo. Vocês colocam a desculpa do tempo. O que eu estou nem aí para você que está me vendo, entendeu? A pessoa chega, por exemplo, em uma entrevista de emprego. E ela está de qualquer jeito. Isso. Isso também é um filtro, né? Então, assim, parece que ela foi de qualquer jeito. Ela não se dedicou para ir naquele ambiente. E não precisa, às vezes, de muita coisa, não. O corretivo, o batom, o rímel, né? A pessoa é livre para fazer do gosto dela. Mas é importante que ela comunique. Que ela se importa com quem está olhando para ela, né? E se importa consigo mesma. Porque se você não passa uma imagem de que você se cuida, se preserva, é aquela velha história, né? Quem é que vai fazer isso por você? É que sua vida é organizada. Você planejou estar fazendo visitar. Exatamente. Por isso você dedicou um tempo. Quando a pessoa vê você maquiada, poxa, ela dedicou um tempo. Ela se preparou. Ela não veio de qualquer jeito. Não foi no susto, né? É verdade. Nem de qualquer jeito. Eu queria aproveitar e perguntar para você, Patrícia. Como é que isso tudo começou? Ai, mas ela vai falar isso daqui a pouquinho. Oi? Daqui a pouquinho você fala, tá? Ah, tá. Tudo bem. Porque eu já estou aqui com atenção para chamar a Dani para cantar para a gente. cura, renovo e unção. Isso aí. Né? Deus abençoe. Mulheres com autoestima baixa serão curadas agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu estou aqui, Senhor, por ali. Teu agir, quero sentir, traga-me Teu fluir vai chegar junto a Ti Eu estou aqui, Senhor, lava-me Vem agir com Teu poder hoje em mim A vitória hoje eu vou conseguir Em bebeza aquele homem encontrou A cura que Ele não tanto esperou A cada dia aumentava a sua dor Por tantos anos Ele soube esperar E não foi pelo agito das águas No Seu caminho Cristo veio para lhe curar A Sua história hoje Ele vai mudar Traz a pura reloque e unção Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim Eu estou aqui, Senhor, cura-me Teu agir, quero sentir, traga-me Teu fluir vai chegar junto a Ti Eu estou aqui, Senhor, lava-me Vem agir com Teu poder hoje em mim A vitória hoje eu vou conseguir Em bebeza aquele homem encontrou A cura que Ele no tanque esperou A cada dia aumentava a sua dor Por tantos anos Ele soube esperar E não foi pelo agito das águas No Seu caminho Cristo veio para lhe curar A Sua história hoje Ele vai mudar Traz a cura reloque e unção Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim O Seu caminho Cristo veio para lhe curar A Sua história hoje Ele vai mudar Traz a cura reloque e unção Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim E romper com a dor que há em mim Traz a cura reloque e unção Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim E romper com a dor que há em mim E romper com a dor que há em mim Bom, no último bloco Adan cantou sobre o tanque, né? Daquele homem que estava doente Ele esperava o toque das águas Para poder ser curado Mas ele viveu o encontro com Deus E Jesus estava passando naquele lugar E perguntou para ele o que ele queria E aí ele, ao invés de dizer o que ele queria E o que ele precisava mesmo Ele colocou desculpas, né? Ai, eu quero muito entrar naquele tanque E ser curado Como se a cura só viesse por aquele tanque E a cura estava lá na frente dele A cura é Jesus Então às vezes a gente fica assim Ele dizia, ah, mas não tem ninguém para me colocar lá Quando as águas se movem Alguém já entrou E aí eu nunca consigo entrar E eu estou nessa condição aqui Prostrado E na verdade A gente não tem Às vezes a gente fica colocando a culpa em alguém, né? Ai, ninguém me ajuda A culpa é daquela pessoa que não fez nada por mim Ou é o meu marido que me atrapalha Os meus filhos que me atrapalham E a gente começa a procurar Justificativas para um problema que é nosso E aí Jesus fala para ele Tu queres? Então levanta, pega as tuas coisas E vai, você é curado Então assim, o que Deus quer É a nossa atitude, né? A nossa fé A nossa decisão E eu quero te perguntar Nessa tarde gostosa Em que o Senhor se manifeste E a gente sente a presença dele aqui O que você quer? Você tem feito alguma coisa? Jesus, ele colocou Esse desafio nessa tarde Em nossos corações Ao meu coração e ao seu O que você quer? Então faz Depende de você também Que você mude a sua vida Que você viva algo novo Que você se veja melhor Hoje nós estamos falando sobre maquiagem E às vezes a gente fica assim Ai, eu não combino nada Eu sou sem graça Eu não sou bonita Deus te fez A imagem e semelhança dele Você é linda Você foi moldada pelo Senhor Então, se tiver alguma coisa Que você pode se acrescentar Para se sentir ainda melhor Essa é a vontade do Senhor Claro que tudo com cuidado Com moderação Com equilíbrio Mas sem dúvida nenhuma Tudo que o Senhor quer te ver Bem E é por isso que nós estamos aqui Porque queremos ficar bem Queremos nos cuidar Nós nos cuidamos para nós mesmos Nós cuidamos para os nossos maridos Para as outras pessoas Que estão nos vendo Mas que seja o principal foco Nos amar, né? É verdade Então eu queria saber de ti, Pathy Como foi que começou Essa história com a maquiagem? Desde pequena O meu caso foi Que eu sempre fui muito vaidosa Com nove anos Eu já ia para a igreja de salto Eu lembro como se fosse hoje Meu primeiro salto foi com nove anos E aí eu sempre fui muito vaidosa E conforme eu fui virando adolescente Eu descobri que a maquiagem Ela me fazia me sentir um pouco melhor Porque eu achava que eu tinha algumas coisas Eu achava que meu olho era muito grande Então eu comecei ali Muitas mulheres buscam os olhos grandes, né? Eu achava que meu olho era muito grande Aí eu comecei com lápis de olho E aí foi surgindo E a minha família também é muito voltada para a beleza Minha irmã tem um salão de cabeleiro E aí foi uma coisa que foi surgindo naturalmente E com o blog, você tem trabalhado quanto tempo? Tem um ano Uma coisa bem recente, né? É recente Mas eu sempre tive a vontade Mas eu tinha vergonha Entendeu? Eu achava que... Nunca achava que era a hora exata, né? Eu falei, não Agora eu acho que eu preciso compartilhar com as pessoas Tudo que eu já aprendi Referente à beleza A maquiagem Às vezes as próprias amigas, né? Começam a perguntar Sim Mas como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Aí você vem e quer saber Começar compartilhar Porque tem todo mundo interessado Isso É, e assim Eu sempre fiz um pouco de tudo, né? Eu sei fazer cabelo Eu também sei fazer unha Você se maquiagem Você faz maquiagem Eu me maquiagem Isso Não, às vezes eu vou na minha irmã, né? Mas a maioria das vezes Sou eu que faço tudo mesmo Eu acho muito legal Essa questão da pessoa saber fazer nela Porque Não é sempre que tiver alguém Para nos ajudar, né? Para que ela consiga fazer E tem horas que não tem alternativa Às vezes eu acho estranho Assim, quando a pessoa fala Eu não sei fazer minha unha Não Não, mas é tão fácil É porque para ti é comum, né? É, para mim é muito comum É verdade Eu cresci vendo minha mãe fazendo a unha em casa Então eu sentava do ladinho dela Então para ela Como eu via ela crescer, fazendo Ué, o normal é fazer Então eu aprendi com ela Fala, mamãe, para que serve isso? Para que serve aquilo? Agora às vezes a pessoa não tem esse hábito E vai ao salão, né? Sim, é verdade Então acaba que essa influência também Tem muito a ver, né? Com a mãe A gente não é só uma das influenciadoras Tem muito a ver com a mãe mesmo Inclusive, assim, um beijo para minha mãe Ah, um beijo para mim também A minha mãe sempre trabalhou com moda Sempre trabalhou com a parte, assim, da beleza E foi engraçado Porque eu cresci vendo exatamente isso Uma mãe que se cuidava Que estava sempre antenada com tendência A minha irmã é super antenada com tendência Eu sou normal Eu me considero uma pessoa normal Eu não sou aquela fashionista, assim, de plantão Mas, assim, eu achei Hoje, quando eu reflito Pedagogicamente falando Eu acho engraçado Como é que eu consegui passar esse período Porque a influência da minha mãe Sempre foi muito presente, né? Eu tive um exemplo de uma mulher Que se amava, que se cuidava Até hoje, minha mãe é linda Porque minha mãe não Mas ela é muito linda Eu acredito E Isabel? Isabel, você está aqui de cobaia Ela vai ser maquiada hoje Mas você faz essa maquiagem? Você sabe lidar com isso? Eu não sabia Eu não gostava Eu sou muito básica Então, um rímel, um lapisinho Eu sabia colocar O trabalho me fez me maquiar Eu aprendi a me maquiar Eu trabalhava com eventos Então, eu tinha que me maquiar todos os dias E tinha que estar com a pele bem boa Porque passa sinal de saúde, como você falou Como eu lidava com alimentos Eu tinha que estar com a pele muito boa E não tinha que estar com olheiras, né? Cabis baixa Eu tinha que estar com a pele saudável Isso Então, a maquiagem dava esse ar de... Né? Até eu achar... Foi alguém que te falou? Ou foi você que foi percebendo isso? Assim, o trabalho me fez crer nisso Eu não gostava de maquiagem Achava que a pele me irritava Achava que foi feio em mim Eu gostava do natural Mas assim, um lapisinho, um rímel passava Quando eu passei a trabalhar com a imagem Que eu passei a me cuidar mais Me preocupar mais com isso Eu acho muito interessante o que você falou Porque eu tenho uma ideia, mais ou menos De ver minha mãe se maquiar E a maquiagem que minha mãe usava É muito básica A maquiagem de hoje Mas que na época Era o que era Era o que tinha Por exemplo, a gente usava Para uma maquiagem completa naquela época Era uma base que nem era... Não, era um corretivo Era um corretivo Se era corretivo Se não era Só o pó O lápis Fazia a sobrancelha O batom O blush E o rímel E a sombra E a sombra Eram os itens básicos Hoje a gente tem visto Muita coisa E sobre isso que a gente vai falar Que tendências são essas? Quais são essas novidades Que você tem para compartilhar com a gente? Faz diferença? É importante? É para toda hora? Então Com relação à maquiagem Eu acredito que Antes da maquiagem Vem a pele A saúde da pele Porque às vezes as pessoas Querem alcançar um resultado Maquiada Sendo que a pele não está boa Não está hidratada Então assim Primeiro A gente precisa De fazer o possível Para ter uma saúde Ali na pele Uma pele sedosa Que não esteja seca Às vezes A gente tem que ter cuidado Usar pelo menos o básico Que é tonificar Hidratar Protetor solar Porque senão Você não vai conseguir Alcançar É verdade É muito importante essa parte Gente Lavem o rosto Você não vai conseguir Alcançar um bom resultado Na maquiagem Às vezes as pessoas Ah, eu não sei me maquiar Ou tal base Não ficou boa Para mim Não é Porque a sua pele Não está aceitando A maquiagem Às vezes parece que Aquela base é muito oleosa Na verdade a pele Que no fundo está oleosa Exatamente Então assim A tendência hoje A gente está aí Passando por um momento De muito brilho Ano passado A gente teve muito mate Batom mate Batom mate Sombra opaca Quando se falava em sombra Brilhosa Está vendo que eu estou antenada Eu não falo muito de maquiagem Mas eu gosto de maquiagem Então era sombra opaca Batom mate Também o contorno A pele marcada Também foi muito presente No ano passado Só que do final do ano Para cá Essa tendência já se modificou A gente já está aí Mais com o metalizado A sombra metalizada Batom metalizado Ele continua sendo mate Mas é metalizado Entendeu? É o batom mate Então isso é novidade Porque antigamente Vinha brilhando, né? Não Você não vai ficar com a boca brilhando E nem pegajosa Ele é metalizado Mas mate O teu batom Ele não é mate Eu passei o gloss Que também é a tendência Do momento É, o gloss voltou É, o gloss voltou O gloss voltou O gloss voltou Que bom Tanto na boca Quanto nos olhos Tá? Que legal Está se usando o gloss O gloss é aquele Batom transparente Mas também com cor Que geralmente é líquido, né? É, tem alguns que tem cor Mas a maioria É transparente Com alguns brilhinhos Bem leve Isso E aí Eu lembro que Acho que uma das coisas Que mais me despertou Assim pra maquiagem Foi o gloss Eu via minhas amigas Usando o gloss O gloss e brilho Por que essa boca Tá tão brilhante Tá molhada A gente chamava de brilho Na adolescência Era gloss Era brilho Por que ela tá com Essa boca brilhante Mas parece Nossa, que legal E depois Que a gente vai descobrindo Com o passar do tempo Compartilhando, né? A gente vai perguntando Mas voltou então A questão do gloss, né? Isso Voltou o gloss Nos lábios E também nos olhos Pode-se usar o gloss Como sombra Também Agora a gente tem O primer Como é? BB cream Tem CC cream CC cream O que é isso? É necessário? Eu preciso De todos esses creams? Então Eles não são bases Tá? Eles são mais O preparador da pele Pra usar antes Na base Então é como se fosse O primer Mas eles tem O primer é diferente Do hidratante? Ele é O primer tem a função A principal função dele É fechar os poros E fecha? Pra poder receber Algo em cima Eu fico às vezes Eu fico assim Ah, acho que esse poros Você tá querendo vender coisa Pra gente Não, não Fecha assim Ficava bonito Do mesmo jeito Fecha assim Inclusive tem alguns Bem mais caros Que garantem Que dão aquela Aquela aparência De pele de seda Né? E realmente Dá sim Eu já vi alguns produtos Que a textura dele É um creme Só que você sente Como se fosse um talco Né? Prime É o prime Porque ele Por ter essa textura É como se ele Entrasse nos poros E homogenizasse E não é oleoso Não vai mexer ali Com a oleosidade Da sua pele Né? Como alguns primes Como Como se fosse cremes Né? Esse já pode mexer Com a oleosidade E agora esse Que você tá citando Não Agora tem A questão Do iluminador Né? Eu tô falando aqui Acho que eu tô lembrando Tem o iluminador Tem a sobrancelha Super desenhada Né? É que já tá A gente já fez Um programa aqui Que até a Naná Veio e fez Com a Tereza A sobrancelha Mas como é que tá Essa questão da sobrancelha? Então, isso daí Eu acho muito pessoal Tá? Quem gosta de uma sobrancelha Mais marcada Ok Pode se usar Realmente É Não chega a ser Uma tendência Né? É algo que tá se usando Muito por conta Da micropigmentação Né? Mas eu acho que É muito pessoal Se você gosta Tudo bem Agora se não Você não precisa Deixar a sobrancelha Sem nada Né? Você pode tá fazendo Uma maquiagem Que a gente toma E maquiai a sobrancelha Né? Um pouco mais natural Esfumada Quais são as alternativas Que eu tenho pra fazer Minha sobrancelha? Lápis De sobrancelha Né? E também As sombras Né? Que a gente Que são específicas Para a sobrancelha Já que a gente tá falando De sobrancelha Qual é o maior erro Na pessoa que faz A sobrancelha Mal feita? Onde pode estar A gafo? O problema? Fazer em casa Mas você não faz em casa? Não A minha sobrancelha Durante muito tempo Eu fiz Mas assim O que que acontece? Você pode até Limpar ela em casa Você tá falando Do desenho, né? Isso Do desenho Eu tô falando Da maquiagem Ah Da maquiagem O tom muito escuro Eu acho que Precisa ser Um tom a menos Né? Da cor do cabelo Daquele lápis preto Nunca Não Jamais Preto não Você vai achar E Aquele monteiro lobata Que ela faz assim Preto não Se viu Alguma coisa preta Para a sobrancelha Corre Ou você vai achar Um marrom Um pouco mais escuro Né? E Ou um marrom Mais clarinho Vai depender aí Do tom de pele Tom do cabelo Da pessoa O que eu vejo também É que foi muito bacana Que é a democratização Da maquiagem, né? Porque antigamente A maquiagem Ela vinha da Europa E vinha com as tonalidades Muito claras E hoje a gente está vendo Um trabalho, né? Muito bacana Das bases Pós corretivo Com a pele da brasileira Né? É Por conta das marcas nacionais Que investiram muito Nesse mercado Nos últimos anos, né? Então com isso Eles foram realmente Fabricando produtos De acordo Com a pele Das brasileiras, né? Eu acho muito bacana Isso porque facilita Para todo mundo, né? Sim Aí o que que acontece Também Às vezes a gente Pode estar comprando Produtos de fora E misturando Porque nem sempre Você precisa usar Só um tom De base, né? Aliás Tem pessoas Que não acham Um tom correto Para a pele Então você vai precisar Ter duas bases Eu vou te contar Já perguntando Como é que eu faço Para saber Que aquela base É para a minha cor Então Você vai estar O ideal é testar Realmente no rosto Pedir um provador Ali na loja E testar no rosto Não testar no pulso Nada disso Precisa ser testado No rosto Se você não achou O tom Correto Você vai precisar De fazer uma misturinha Que a gente chama De misturinha Procurar um profissional Que está ali Que está mais acostumada Ele te enxerga De uma maneira Diferente Que a gente se olha No espelho E a pessoa olha A gente de uma maneira Diferente E também o pó Que você vai usar O contorno Também é muito importante Porque às vezes A base está Um pouquinho mais clara Mas na hora Que você faz O contorno Você vai enxergar Autonalizando Isso, exatamente Vai ficar algo natural Não vai ser uma mágica A gente vê A questão Eu falei agora Do iluminador Que também Eu estou vendo Uma tendência Assim Demais agora Que você falou Do brilho Está demais Estou colocando aqui Umas coisas Bem brilhantes Como é que eu sei A quantidade De produto certo O lugar Qual é o lugar Que passa Você já fez Já fez nela Ou vai fazer Já fez Já passou No nariz Passam os lugares No iluminador Para que serve A palavra já diz Então Como o contorno Serve para escurecer As áreas Que a gente De repente Quer diminuir O iluminador Serve para aumentar Destaca Isso Para destacar Essas outras áreas No caso A gente escurece Aqui Para final O nariz E aí a gente Precisa iluminar Aqui Para poder Isso Aí também Aqui em cima Para dar destaque E aqui também No arco do cupido É como se fosse Onde a luz bate mais Nessa região Que você põe Isso E vai destacar Então todo o conjunto Vai formar Uma coisa harmônica Entendeu? Entendi Como a maquiagem É bacana Olha Para o trabalho Nessa vida corrida Que hoje em dia As mulheres Você trabalha no escritório Sabe a coisa mais assim Sim É assim Você pode estar usando BB Cream No seu dia a dia Se você preferir Uma coisa mais leve Você passa BB Cream Tem o pó translúcido Também Que eu super indico Ali para o dia a dia Porque você não precisa De ficar tão preocupada Ali com cor Então você passou O BB Cream O pó translúcido Ou o seu pó A pele já não fica brilhando O blush O blush É muito importante Agora com essa questão Do gloss também Ou um batom nude E o rímel Porque o rímel Vai ali dar Uma saúde Nos olhos Ah, nos olhos É Eu acho que esse É o básico De acordo com a menina Acho que também O que é bacana No ambiente de trabalho É você olhar Como as outras mulheres estão Aquela pessoa Que você vê que é elegante O que ela está usando? Aí você se inspira também É uma boa dica Bom, daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço Para mim A gente falou Eu falo E falo E falo Aí tem muita gente Fica imaginando Mas ela falou De tanto produto Que eu nunca nem vi falar Né? Apesar que hoje Ela não vai fazer a pele Né? Que acho que é a parte Que tem mais Diferencial Mais cuidados Também Mas a gente vai fazer O olho e a boca É isso? Então a gente vai colocar Pelo menos em prática Alguma coisa aqui Para você Pegar as dicas Da Patrícia E poder Praticar Às vezes Às vezes é difícil No início Mas se você Praticar Você vai pegando Jeitinho Então vamos lá O que você vai usar? Então Eu vou começar A fazer um degradê No olho dela Né? É importante A gente Saber Que quando a gente Vai passar Sombra Não necessariamente Precisa ser Uma tonalidade De sombra Né? Você pode Estar pegando Aí Umas três tonalidades Né? Que sejam Parecidas Ou que combinem Para poder formar Um degradê Né? Na verdade Esse é um segredinho Que deixa Né? Esse ar De uma coisa Mais esfumada Uma maquiagem Mais incorporada Né? Isso Mais elaborada Não fica aquele negócio Assim Precisa uma máscara Contada Isso Às vezes a pessoa Coloca só uma cor De sombra Não é correto Né? Tá fazendo isso Então eu vou começar Aqui na Isabel A gente começa Marcando O côncavo Né? O que é o côncavo? Mostra pra gente É essa parte Aqui da pálpebra A divisão Da pálpebra Naquele ossinho Né? Dos olhos Isso A gente vai marcar O côncavo Com o marrom Já tá ficando bonito E é linda Essa cor, né? Eu tentei pegar O tom mais metalizado Que é o que a gente Tá usando Né? Saindo um pouco Dessa tendência De opaco O opaco Ele dá uma maquiagem Ele parece uma maquiagem Um pouquinho mais natural Né? Isso Isso Eu acho que é bacana Pro dia Pro dia Pro noite Às vezes É bacana A gente investir Assim Nesse brilho É Mas como se tornou Uma tendência Dessa temporada A vida funciona bem Você pode estar usando Mas também É aquilo que eu não estava falando É uma coisa Que vai depender Muito da pessoa Né? Se você gosta Tudo bem No shopping Lá com o olho bem Brilhante Tudo ok E uma coisa, Patrícia Você tá fazendo O cantinho marrom Isso Porque tá dentro Da conversa Da paleta Que você escolheu Isso Eu ia agrade Mas vamos supor Que As nossas Telespectadoras E nós duas Né? Queiramos fazer Sei lá Uma brincadeira Com tons de roxo Isso é Legal Ou fica Cafona Não Você pode fazer Segue a mesma regra Do mais escuro No canto Exatamente Um tom Mais claro Em cima Digamos assim Violeta Né? Lá no cantinho Pra marcar E aí você vai diminuindo Vai clareando Né? Porque É muito importante Você deixar Esse cantinho Aqui lacrimal Isso Pode mostrar pra gente Como é que Esse cantinho aqui Sempre mais claro Né? Tá bem marcada E escurecido Né? Isso Então a gente vai Do escuro Para o mais claro Como é que a gente faz? Aí agora Eu vou Passar Você usou o pincel Né? Tem gente que usa dedo Tem gente que usa Uma esponjinha Para um melhor resultado Melhor é o pincel Né? Eu também acredito Porque Assim Eu às vezes Consigo esfumar com o dedo Tem até os dedos Corretos Para cada Região É Só que realmente Pra poder Tá esfumando O melhor É o pincel mesmo E tem como encontrar Pincel hoje Com o valor Mais em conta É Na farmácia Tem produtos De loja E de boa qualidade É Em lojas de Multicoisas Eu acho que fica Com uma maquiagem Com acabamento Mais profissional Isso Agora eu venho Com Um marrom Um pouquinho Mais claro Do que o outro Trazendo a Iluminando O olho dela Isso Você vê que ela Tá misturando Né? Ela não tá só Num cantinho Parada Ela tá misturando As duas cores Fazendo ali Um mix Passando em cima Da cor escura O claro E fica muito bonita Essa mistura Dá toda a diferença Acho que a dica Muito bacana Pra quem tá começando É você Não tem um evento Você tá só em casa Né? Fazer um teste E aí você vai testando Que funciona Até onde você vai Né? Passa primeiro Faz primeiro Esse olho Com a sombra Aí depois arriscar Um rímel Com o delineador Que é o maior desafio Né? É O delineado Realmente As pessoas Têm um pouco De dificuldade Agora eu quis trazer Aqui Pra iluminar Esse cantinho Uma sombra Prata Né? A gente vai tá passando Aqui E essa combinação É À medida que a pessoa Vai ficando confortável Né? Tendo mais intimidade Ela vai arriscando Os tons Muitas outras cores E a Patrícia Ela também tem Um canal no YouTube Que ela dá ali Você passa Essas maquiagens Também? Você faz uma maquiagem Pra gente ver? Eu falo de produtos Né? É Faço alguns tutoriais De maquiagem Em mim mesma Né? Pra tá ensinando E testando As ideias Né? Isso É legal Essa coisa Dos produtos Porque Como a gente Até já falou No outro bloco Hoje em dia Além da variedade De tonalidades Tem também A variedade De preços Porque muitas mulheres Podem dizer assim Eu falo os preços A diferença Eu não tenho verba Pra investir em maquiagem Só que hoje em dia Tem muita coisa Bem legal Então no centro Tem uma loja Específica De maquiagem Que tem ali Preços Mais acessíveis Maquiagens Geralmente Essas maquiagens De shopping São mais caras Né? Isso Tem algumas marcas A gente consegue Até as marcas brasileiras Tem muitas marcas Super bacanas Acessíveis Produtos bons Eu na verdade Uma vez comprei Um batom opaco Mate E comprei um outro Era um baratinho De farmácia E um outro caro De shopping Quando eu vi O baratinho De farmácia Era melhor Então vale a pena A gente pegar as dicas Com a Patrícia É E assim Testar Né? Que de repente Pode ser que você Se veja muito bem Com o produto mais barato E com o mais caro Você não goste tanto Então aqui Eu fiz um degradê Né? Agora Eu vou Fazer a parte de baixo Do olho dela O pauzinho cai Né? Às vezes da sombra Você vai limpando Com o pensão A gente precisa De limpar Agora eu vou fazer A parte de baixo Aqui do olho dela Você faz essa técnica De fazer a pele Depois do olho Ou não? Sempre faz a pele E depois do olho Eu sempre faço a pele Primeiro É? Porque eu já ouvi Dicas de pessoas Que fazem depois a pele Porque aí limpa tudo Depois que caiu Né? É É assim Por conta Eu, né? Por conta das minhas Olheiras Eu faço primeiro A pele Para não passar por cima Do olho Porque geralmente Quem faz primeiro Os olhos Deixa o corretivo Para passar depois Só embaixo Aí para mim Não funciona Mas pode ser Que funcione Eu tenho feito assim Eu faço o corretivo E aí faço o olho E depois faço a pele Ah, entendi Também é uma boa dica Aí agora A gente vai fazer A parte de baixo Olha só Tá faltando um negócio Tá Não, mas vai Passa para o outro olho Logo Pra gente ver Passa para o outro olho Logo Pra gente ver Tá Eu vou passar Para o outro olho Então Que vai ser a mesma coisa Vou vir para cá Vou mudar de posição Para te dar liberdade Segura para mim Para esse aqui Você vai finalizar com o que? Então É Com o rímel, né? Que é muito importante A gente falava Que está faltando É O lápis Ah, tá O lápis preto Mas também pode fazer Com a sombra Com a sombra pretinha Não pode? No cantinho? Eu improviso Com a sombra pretinha É Que é muito bonito Eu queria aproveitar Para falar aqui Uma coisa Já que a gente está Nesse momento Assim super atentas A palavra de Deus Ela fala sobre a ordem A decência E o pudor Então muitas mulheres Às vezes Têm um certo bloqueio De se maquiar Talvez por trazer Acho que é muita verdade Bagagens culturais Antigas Exatamente Denominacionais Enfim É só uma palavra Bíblica Para que de repente A mulher que está Nos assistindo Desmistifique Desmistifique isso Você tem que ter O pudor A ordem A decência Como o seu filtro Então é só você Se maquiar Dentro dos Dos parâmetros Adequados Das adequações Eu acho que Isso que é bacana Você estudar Buscar Ver As dicas No Youtube É O que eu falei Naquela hora Para o profissional Olhar o ambiente De trabalho Como é que as pessoas Tem usado Na igreja Como é que tem Como é que as pessoas Usam Porque aí você vai Tendo parâmetros Para fazer Com equilíbrio Agora claro Cada pessoa Ela é única É verdade Não é porque Todo mundo fazendo O que você precisa Exatamente É o que eu acho É que você seja você Então assim Tenha esse cuidado Esse zelo Mas seja você É verdade A dica do BB Cream Que a Patrícia Deu no outro bloco É super legal E prático A pessoa não vai gastar Nem 5 minutos No dia a dia Eu faço muito isso E dá certo Você dá aquela valorizada Com rímel nos olhos Bota um pouquinho De blush Para dar aquele aspecto Corado E vai dar tudo certo Como diz a Naná Acredita no teu potencial E vai Estava falando Sobre a questão Da giro para academia Qual é a maquiagem adequada Você vai suar E tudo Acho que a questão De hidratar o rosto De repente Se for pegar Um ambiente de suar Na verdade Hoje em dia Para qualquer lugar Vai com um protetor solar É verdade E aí Passar um De repente Um rímelzinho A prova d'água Se precisar Ou então Só que eles Tem um gelzinho Os produtos já A prova d'água Um pozinho Um bruxo Só não ficar apagado Se precisar Um corretivinho E vai A Patrícia Ela vai finalizar agora Com a sombra Com a sombra preta Com a sombra preta No cantinho Que faz toda a diferença Também O pretinho Na maquiagem Que pode usar Um lápis Também Eu já fiz com aquela Sabe aquela fita Aquela fita Micropóreo Eu coloco aquilo No cantinho Para quem tem dificuldade De fazer O Para quem tem dificuldade De fazer O O olho Aquele delineado Coloco aquela fitinha Aqui E aí a gente consegue Marcar o traço Direitinho A questão só é Colocar certo A fitinha Certinha no olho Mas colocou certa A fitinha Você faz o delineado Até com sombra Fica muito bacana Fica bem marcadinho Rapidinho Agora eu vou passar O rímel Para mim o rímel É a maquiagem Mais importante Todo mundo Precisa ser o rímel O rímel Ele Vai dar volume Para esses Cílios E que muitas vezes Ficou apagado Por conta do pó Que foi passado No rosto Sim Da sombra E tem os cílios Postiços Também Que dá aquele Tchan Nos olhos Cílio postiço É mais para festas Ou se a pessoa Gostar de usar No dia a dia Pode estar usando Às vezes tem Meninas que gostam De usar Tem poucos Poucos cílios Só os cílios Com rímel E parece que É super natural Parece aqueles cílios Tem uma tendência Tem uma tendência agora De colocar os cílios Artificiais Artificiais Eles duram 20 dias Mais ou menos Eu só acho que Você tem que ter cuidado Porque pode Ele pode danificar Os cílios Naturais Eu não tenho coragem De colocar Eu conheço uma pessoa Que colocou E ela falou Nunca mais Eu vou colocar Porque caiu Os meus cílios Eu não sei Se a impressão Foi essa Porque ela tinha Muito volume De repente ficou normal E ela achou Que perdeu Mas eu acho É bom você Para conversar Com pessoas Que já fizeram Que eu acho Que isso também ajuda Você já fez? E aí? Você gostou? Ah, eu gostei Na época É, porque eles usam Uma cola muito forte Então realmente Tem pessoas Que dão alergia Fica com o olho Bem avermelhado Então precisa ver Um local Que você tenha referências Que realmente Vai funcionar Eu já vi Pessoas que deu certo Tá? Mas a maioria E também Uma coisa Que é interessante Falar Que requer manutenção Então você tem que ver Se cabe no orçamento Se você tem tempo Para fazer essa manutenção Como você falou De 20 em 20 dias Agora também É legal Para quem quer viajar Vai para uma festa Isso Então ela já coloca E já fica pronta Naquele período Não que vai ser Algo cotidiano Ela vai usar sempre Agora eu vou finalizar Esse outro lado aqui Olha como Tá ficando linda Que é o olho Que estava apagado Sem vida E o rímel É o rímel Levanta muito o olhar É como se fosse Uma moldura dos olhos Dá um acabamento Verdade Finaliza esse olhar Cheio de vida E charme Uma mulher maquiada Ela parece uma pessoa Mais segura Uma pessoa que sabe O que quer E até os homens Tem Que a gente ouve muito Falar assim Homens Eles querem mulheres Que sabem o que quer Mulheres que se posicionam Que sejamos assim Essas mulheres Que fazem a diferença E o mercado de trabalho Também Que são confiantes Acho que sobretudo Isso Somos confiantes Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço feminino Com a maquiagem Finalizada A palavra do Senhor Lá nos evangelhos No novo testamento Jesus ele fala Ele ressalta assim Ele diz Tudo o que ele ensina Ele fala Que é para que a nossa alegria Seja completa nele Para que nós Estejamos satisfeitos nele Então que realmente Nós possamos buscar Essa satisfação do Senhor E que tudo na nossa vida Seja na nossa pele Seja no nosso ambiente No nosso lar No nosso dia a dia Possamos realmente levar Essa alegria Esse amor Essa graça do Senhor Que seja marcada Às vezes Com um rímel Nos nossos olhos Com essa autoestima Mas que o Senhor Vá contigo Por onde você for Se encha dele Busque ele Que essa beleza Do teu interior Vai sem dúvida nenhuma Vir Para o exterior Quero agradecer E aqui eu quero pedir Para a câmera Se puder dar um close Ali Na Isabel Que ela fez os olhos Com o olho marcado Um olho bonito Tá linda Você vê que ela já está Até diferente Mexendo no cabelo Já mudou a postura Obrigada Patrícia Por essa participação Por vir aqui Compartilhar com a gente Obrigada Eu quero deixar Para todo mundo Que está em casa Entra lá no Youtube E conheça mais O trabalho dela Deus te abençoe E agora a gente vai De Dani Queiroz Com a música Que ela vai cantar Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Para sempre eu vou viver Te adorando Senhor Para sempre eu vou dizer O teu nome Jesus Para sempre eu vou te amar Declarando Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Verteu seu sangue Na cruz Sobre si Levou os meus pecados Trouxe alegria E paz Sobre todos Ele exaltado Verteu seu sangue Na cruz Sobre si Levou os meus pecados Trouxe alegria E paz Sobre todos Ele exaltado Ele é o Senhor Sobre todo O nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele é o Senhor Sobre todo O nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem Ele vem Ele tem Ele vem Ele vem Ele é o Senhor Sobre todo O nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem Pai sobre todos, Ele é exaltado Ele é o Senhor, sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor, Ele vem, Ele vai Ele é o Senhor, sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor, Ele vem, Ele vai Ele é o Senhor, Ele vem, Ele vai Ele é o Senhor, sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor, sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor, sobre todo nome exaltado